Propostas de Abílio e Velatom. Conheça as nossas propostas para água, saneamento, lixo e coleta seletiva. Queremos alcançar o acesso universal a água potável, saneamento e higiene para todos. Vamos criar o programa Rua Sem Esgoto a céu aberto. Criaremos a usina de reciclagem com ecopontos e instalação de contêineres para coleta seletiva. Onde você pode deixar o seu lixo para ser reciclado e ganhar créditos para bater no seu IPTU. Queremos também fazer compostagem e incentivar com parcerias público-privadas a destinação do lixo orgânico para adubo, facilitando a ervorização. Enxugando a máquina pública, vai sobrar dinheiro para fazer o que realmente importa. Conheça todas as nossas propostas. Acesse o nosso site e o nosso número é 19. A cultura está no DNA de Cuiabá, nas festas de santo, nas rodas de ciriri e cururu, na riqueza da nossa comida, nas culturas urbanas. O turismo e a cultura andarão de mãos dadas em nossa gestão. O turismo fortalece a indústria criativa, fomenta o emprego e a geração de renda, inclusive trazendo reciclagem para a nossa sociedade. Fortaleceremos e reconheceremos todas as manifestações, as mais tradicionais, como as festas de santo, o ciriri e o cururu, a nossa gastronomia e também a cultura urbana. Valorizando a nossa gente, a nossa memória e a nossa cultura, é que construiremos juntos uma nova história para Cuiabá. Por isso, vote 90 Gisela, prefeita de Cuiabá. Gisela 51 Roberto França criou o projeto Ciminina, um dos maiores e mais importantes programas sociais para proteger meninas. Vulnerabilidade social Um projeto muito, muito bom. Tinha até liberdade dos pais, poder trabalhar fora sem preocupação, porque sabia que o aluno, o filho, ia estar na escola aprendendo, né? Roberto tem trabalho comprovado! Roberto França fez uma gestão inovadora no combate à violência contra a mulher. A Casa de Amparo nós construímos há muito tempo atrás, justamente para dar proteção às mulheres vítimas da violência, mesmo antes da implantação da Lei Maria da Penha. A Casa para a Mulher Vítima da Violência Doméstica, que acolheu tantas famílias e que teve a possibilidade de retornar essas mulheres para o seio do seu lar, para ter uma convivência harmônica com seus filhos, é gratificante. Para o novo mandato de prefeito, nós temos novos projetos em defesa da mulher. O projeto Mulher Mais Segura, em parceria com a Patrulha Maria da Penha. A Casa da Mulher, um projeto inovador que iremos implantar, como também o projeto Botão do Pânico, para aperfeiçoar ainda mais a proteção à mulher vítima de violência doméstica. Compromisso é compromisso, você pode confiar. 51 é meu prefeito em Cuiabá. Para todos os candidatos aqui da direita, que acham que a prefeitura é para dar lucro, o lucro da prefeitura é para o social. A esperança se renova. Para prefeito Gilberto Lopes Filho, 50. Meu nome é Gilberto Lopes Filho, 50. Confirma. Ainda é possível ser gestor público e não roubar. É fácil falar que vão melhorar a educação, mas não basta falar, é preciso fazer acontecer. Veja alguns de nossos avanços nos últimos anos. Matrícula web, que acabou com a fila na porta das escolas. Climatizar é humanizar. Mais ar-condicionado nas salas de aula para os professores e alunos. Foi o prefeito que mais fez. Tem que continuar, porque a gente não vai trocar o certo pelo duvidoso. Primeira escola municipal em tempo integral no Jardim Eldorado. Aulas, esportes, lazer e alimentação o dia todo na escola. Kit escolar. Símbolo de igualdade para nossas crianças. São muitas novidades. Mas o que já existia antes, a gente também ampliou. Como o CAG, cuidadores de alunos com deficiência. Uma cuidadora para tomar conta do seu filho na escola e melhorar a vida de famílias como a do seu Jairo. Sou o pai de Davi e do Jônio. Eles são gêmeos, os dois são autistas. Cada um dos meus filhos tem uma CAG. Toda a comunidade escolar, os pedagogos, eles são muito preparados para receber a criança. Mesmo uma criança tida como especial, ela tem o direito de estar naquele ambiente para que ela possa entender o mundo a partir da perspectiva dela. E mostrar para as outras pessoas, eu existo. Eu preciso ser incluído. Temos feito a lição de casa. Basta ver a nota mais recente de Cuiabá do INEB. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Que superou a meta projetada pelo Ministério da Educação. Mas no ensino infantil, Cuiabá também tem experimentado uma verdadeira revolução. Com a hora estendida nas creches, os pais passaram a ter mais tranquilidade para trabalhar, enquanto seus filhos ficam bem cuidados e protegidos. A hora estendida foi como se fosse uma jogada de mestre mesmo. Dava aquele intervalo de uma hora e meia, ele não dava tempo de eu chegar tranquilo e buscar ele. Ele estava lá me esperando, já tudo bonitinho, já tomado banho, jantado. Esse programa funciona nos CEMEIS. Também vai funcionar no SEIC, Centro de Educação Infantil Cuiabá. O SEIC é um programa inédito, genuinamente cuiabano, marca da nossa gestão. Enquanto uma creche comum atende até 80 crianças, o SEIC pode receber até 120 crianças. 50% a mais. Ou seja, com o SEIC, estamos ampliando o número de vagas nas creches municipais. Já entregamos três SEIC, o Silva Freire no bairro Vista Alegre, o Mariana Fernandes Macedo no Dom Aquino e esse aqui, o Rosângela Campos no Pedregal. A meta é que pouco a pouco todas as creches da cidade se transformem em SEIC, ampliando o número de vagas. Até o final do ano, vamos entregar mais quatro unidades. Duas no Tijucal, uma no Residencial Paiaguás e outra no Parque Geórgia. E no próximo ano, pessoal, nós vamos fazer mais 20 SEICs. Isso não é promessa, nós já estamos fazendo. Quem cuidou da cidade merece ficar, eu sou o Emanuel. Dia 15 de novembro, Emanuel na cabeça. Se a nossa cidade tá bonita do Jeriquitá, é graça ao trabalho dele. Tá, a gente tá com ele, né? Em casa é oito votos. Toda a família em peso, todo mundo está com crise. Duda, voltando com você. Sim, claro, só uma conta, Emanuel. A vitória é sua. Amei. E você já ganhou. Quem já fez no Cuiabá, fará muito mais ainda. O Cuiabá vai ganhar, se Deus quiser. Nunca se fez tanto na história de Cuiabá. Emanuel Pinheiro, E.Q.C. Eu sou o candidato que mais fala sobre o transporte público de Cuiabá. Sabe por quê? Porque eu não tenho amarrações com esses donos de empresas de transporte. E ninguém banca a minha campanha. A gente tá fazendo uma campanha limpa, honesta, pra combater e enfrentar a máfia do transporte público que existe em Cuiabá. Hoje nós vamos mostrar que o cidadão cuiabano sofre na pele pra ir e voltar do trabalho. Vem comigo. O Cuiabá é tanto, cara, que pra ficar todas as minhas pelotadas aqui, eles vão saber promessas na saúde. Nós estamos aqui hoje sentindo na pele que os cuiabanos sofrem todo dia pra ir e voltar do seu trabalho. Não dá mais pra aceitar ônibus sucateados e essa frota que existe na nossa cidade. Nós vamos cobrar a renovação de toda a frota. Vamos trabalhar pra reduzir o valor da tarifa, que é uma das tarifas mais caras entre as capitais do país. A gente vai cobrar. E se não cobrar, a gente vai receber esse contrato. A gente vai ter que cuidar da empresa mais 20 anos. Nós vamos cobrar que até 2023 toda a frota de ônibus de Cuiabá tenha ar-condicionado. Eu voltei com o presidente 17 e vou votar com a mesa feita agora 17. A prefeitura tem que pagar de atrapalhar quem quer empreender e trabalhar. E focar em garantir os serviços essenciais como saúde e educação. Se você acredita nisso, vote no Novo. Vote 30. O Novo conta com você. Conheça nossas ideias e me acompanhe nas redes sociais. Entra prefeito, sai prefeito e essa vergonha continua. O Rio Cuiabá continua sendo o esgoto da cidade. Muitas doenças contagiosas são causadas por falta de água tratada e de coleta de esgoto. Vamos mudar essa realidade. Vamos trazer de volta a Sanecap para que tenhamos água e esgoto para todos. E uma conta de água com valor menor. Agora em dezembro, termina o pagamento do auxílio emergencial aprovado pelo Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional em razão da Covid-19. Em Cuiabá, muitas famílias perderam seu emprego e sua renda e ficaram sem qualquer ajuda por parte da prefeitura. Vamos criar em Cuiabá o Bolsa Família Cuiabano, com valor de 600 reais, para atender as nossas famílias e criar empregos no nosso comércio. É hora de mostrar ao povo que a partir de cada cidade deste país é possível sim reconstruir juntos o nosso querido Brasil. Por isso, em Cuiabá, Júliére está preparado para fazer as mudanças que o nosso povo precisa. Vamos com o Partido dos Trabalhadores. Vamos com Júliére. Júliére é para prefeito de Cuiabá. 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 O que é isso?